Olá, o ministro da saúde participou de uma reunião através de videoconferência com representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os três estados realizam uma campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela. Durante o encontro, o ministro tratou das estratégias programadas para esse período de imunização. Na sequência, Ricardo Barros conversou com os jornalistas. Vamos acompanhar. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz sobre esse aumento de casos desde o último boletim até esse? A gente tem sempre com reino morto no país, é um aumento expressivo. Como é que vocês avaliam? Se você acompanhar a curva do ano passado, é igual. Temos exatamente o mesmo comportamento, mas este ano com menos casos e com menos óbitos. Embora a população afetada pela vacinação seja muito maior do que a população do ano passado, nós temos menos casos, menos óbitos, o que demonstra que as ações preventivas, preparatórias da vacinação foram adequadas. Ministro, por relação a Minas Gerais, qual a avaliação que o ministério faz? Porque foi um estado que já teve no ano passado um surto, agora esse ano tem um importante caso, tem uma letalidade? Bom, eu diria que isso é meio padrão. Em todos os casos, a letalidade média é equivalente em todos os estados. No caso de Minas Gerais, nós esperamos que a população nas áreas que já foram áreas de vacinação no ano passado, nós tenhamos um comportamento mais adequado na transmissão e que haja pelo estado, se necessário, a identificação de outras áreas. Nós forneceremos as seringas e as vacinas para cobertura, se ocorrer a circulação do vírus em áreas de população que ainda não foram objeto da vacinação no ano passado. Há algum risco do vírus se fortalecer e a vacina não ser mais suficiente? Não, nenhum risco. A vacina tem excelente efetividade, tem ótima qualidade, está produzindo a imunização pelos estudos de acompanhamento de forma adequada e por isso nós esperamos que o comportamento da população, enquanto proteção à disseminação da febre amarela, esteja padronizado como aconteceu no ano passado. A gente faz rapidamente a cobertura, vocês viram que o Espírito Santo fez um bom trabalho no ano passado e não está tendo problemas esse ano. Já é possível falar em surto, ministro? Olha, quem tem que dizer se tem surto ou não são os estados. Cada região, cada gestor da sua região é que tem que dizer se considera que aqueles casos podem ser considerados um surto ou não. Por enquanto, nenhum dos nossos gestores apontou a possibilidade ou confirmou a existência de surto. Os casos são os programados, os previstos dentro da estatística e nós estamos com o comportamento da população buscando vacinação adequado. Nós precisamos da população mobilizada porque o modelo de vacinação requer campanha. Cada ampola vacina 25 pessoas, a ampola aberta perde sua validade em seis horas. Então, é preciso que haja efetivamente uma articulação adequada entre a unidade de saúde e a população para que haja rendimento das vacinas. Mas tudo pronto para amanhã? Tudo pronto para amanhã. Os estados estão agora na teleconferência, os municípios. Reafirmando a sua preparação, mas se algum deles nessa teleconferência disser que falta alguma coisa, que precisa de algum apoio, nós faremos o atendimento imediato. Por isso, esta ação preparatória para a vacinação está sendo realizada para que tenhamos segurança de que tudo correrá dentro do previsto. E o estado de São Paulo, com a distribuição de senhas, estará testando um novo modelo e nós vamos aguardar o comportamento dos outros estados. Veremos como é a melhor maneira de imunizar a população no prazo adequado. E o dia D, que é dia 27, há uma expectativa de grande número de pessoas vacinadas, até porque alguns estados estabeleceram outros pontos de vacinação, o corpo de bombeiros, outras áreas, para poder atender a melhor população. Agora, o estado teve fracionamento, também solicitou fracionamento, o Ministério da Saúde, por exemplo? Não, não solicitou. Agora, ministro, o senhor falou que os estados, os gestores têm que manifestar, colocar ali sua necessidade, né? São Paulo ali manifestou agora há pouco um desejo de querer ampliar essa vacinação. Há uma conversa também para se ampliar isso mais para frente? Se o secretário de Estado nos solicitar mais seringas, mais vacinas, nós encaminharemos. O que ela estava se referindo ali é numa política de cobertura de outras áreas que não são de risco, num momento diferente desse, da sazonalidade, onde nós estamos cobrindo a área de circulação do vírus. Se for uma decisão do gestor abrir vacinação nessas novas áreas, nós daremos os insumos necessários, vacinas, seringas, e acompanharemos o trabalho. Já há algum país que falou, já vem falando também, em pedir a vacinação de febre amarela, além dos que já existem? Ninguém solicitou doses de febre amarela para a Fiocruz, ninguém solicitou aumento de importação ou novas demandas. Nós temos um compromisso de exportação que está mantido porque temos ampla fabricação. Inclusive, eu visitarei amanhã a fábrica, a nova fábrica de vacina de febre amarela, que não é aquela da Fiocruz, que já produz há muito tempo. Uma nova fábrica, nós estaremos visitando amanhã às... Em Budas Artes. Que horas? 15 horas. Amanhã, 15h30, em Budas Artes. Estarei visitando a fábrica que vai iniciar a produção, que está aguardando a certificação da Anvisa. E estão todos convidados a nos acompanhar lá para que vocês vejam que nós planejamos essa expansão de oferta e que está se concretizando. Vamos ver a fábrica produzindo vacinas. Ministro, e a Anvisa deu alguma previsão de quando a certificação vai ser feita? Está marcado para o final de março a visita de inspeção da Anvisa na fábrica. E se for aprovado, quanto tempo começam essas vacinas? Se for aprovado, as vacinas que estão sendo produzidas lá serão validadas e já estarão disponíveis no mercado. Ministro, o senhor mencionou que quando uma ampola é aberta, ela tem a validade de 6 horas, né? Existe um risco de desperdício de doses? Tem que você ter uma atenção redobrada a contar isso? É o que acontece nos estados de vacinação permanente, onde nós distribuímos anualmente 13 milhões de doses de vacinas, para uma ampliação de cobertura muito pequena. Porque se alguém comparece na Unidade Básica de Saúde pela manhã e pede para tomar uma vacina, e ninguém mais aparecer, aquela dose dele será dada e outras quatro doses serão perdidas. Então, é por isso que há uma diferença entre o número de vacinas disponibilizadas e a cobertura que é dada das pessoas. Por isso, neste momento, a nossa convocação é para a campanha de vacinação, para que haja escala, para que haja a oportunidade de aproveitar bem a vacina, sem perdas, por conta dessa característica da vacina de vírus vivo atenuado, que perde o seu efeito depois de 6 horas ou se não estiver acondicionada na temperatura correta. O senhor falou também da quantidade de pessoas que não precisam da vacina, mas ainda assim acaba criando filas nos postos. No caso dessa campanha, o senhor falou da questão da demanda do mundo indígena, que ficaria... O secretário polar de São Paulo falou agora, na coletiva, na nossa teleconferência, que o problema dele não são as pessoas que precisam ser vacinadas, são as que não precisam. Porque as que precisam têm já um planejamento, a vacina está disponível, as seringas, as equipes, elas serão vacinadas. Mas as que não precisam, elas surgem na unidade de saúde sem que a unidade esteja preparada para aquela demanda. E aí não há a possibilidade do atendimento. Nós temos vacina para todos, atenderemos essa demanda espontânea. No ano passado, vacinamos 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, cidade do Rio, sem necessidade de vacinação, sem recomendação de vacinação, mas as pessoas se apresentaram nos postos de saúde e nós fizemos a vacinação. E é o que vai acontecer esse ano, onde houver demanda espontânea, os estados promoverão a vacinação na medida do possível, com prioridade para as áreas que estão em risco. Legenda Adriana Zanotto